Eu queria mais uma vez cumprimentar a todos e a todas e dizer o seguinte, gente, eu fui eleito governador duas vezes, a primeira vez aqui em Cuiabá, como o Coise falou, eu não tive uma vitória considerando os votos dentro da cidade de Cuiabá. Na realidade, eu consegui me eleger porque o interior do estado do Mato Grosso entendeu que precisava fazer uma mudança na política, mas os cuiabanos tinham realmente uma restrição muito grande, não só comigo, como aqueles que vinham de fora, como disse aqui, vinham para aprontar ou aqueles que se manifestavam politicamente e não tinham muitos compromissos com a cidade de Cuiabá e com a sua história, com a sua cultura, com o seu jeito de ser. Mas eu aprendi muito, aliás, aprendi desde pequeno, que quando a gente vai na casa dos outros, a gente tem que seguir a regra da casa deles. Tem até um ditado que fala assim, galo em terreiro alheio é galinha, no sentido de que se você mudou de região, de lugar, não adianta você vir aqui e querer mudar para o seu jeito, você que tem que se adequar àquela comunidade que você escolheu para viver. Então, quando eu me elegi governador e eu percebi que havia, por parte do cuiabano, uma resistência, disse, bom, o que eu tenho que fazer? Eu não quero fazer as coisas só para agradar, eu preciso fazer as coisas para conquistar as pessoas e demonstrar a elas que a minha intenção é uma intenção de colaborar, uma intenção de querer fazer e ajudar a fazer as coisas. E aí, na segunda eleição, não aqui fazendo os comentários das coisas que foram feitas, mas na segunda eleição as coisas já mudaram, eu tive uma vitória eleitoral aqui dentro de Cuiabá. E isso então demonstra claramente de que o rumo e a direção que eu dei ao governo é o rumo e a direção de que o cuiabano gostaria que fosse.